Se meu coração puder te dizer Falaria que é você Que me faz tão feliz E sorrir ao te reunir E dizer que é você Com quem quero viver E aí E aí E aí E aí O teu peito, teu peito, nosso peito, teu fome é teto, te virão é teto, como o meu peito, que eu vou te amar, que eu vou estar, em todo lugar, pra encerrar, namorar, noivar, e te casar. Ah, 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 eu vou te amar, ah, 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 eu vou te amar.